Eu já falei num vídeo que já vivemos o apocalipse. Você acredita? Você já leu o livro de apocalipse, de revelações? Tem gente que fala o apocalipse, acha que o apocalipse é um acontecimento. Eles acham que o apocalipse é um negócio que vai explodir, todo mundo vai morrer, vai sair correndo, vai ser uma doiderada. As pessoas acham que o apocalipse é isso. Tanto que nos quadrinhos tem duas personagens que se chamam apocalipse, de si e na Marvel, que são personagens do desenho, do filme, do quadrinhos, que veio para destruir, que veio para impor uma destruição, um domínio sobre a Terra, igual o novo filme do Thor, agora, que Ragnarok, na mitologia nórdica seria como o apocalipse, a destruição de Asgard, de acordo com a história, com a mitologia, enfim. Então, o apocalipse, na tradução, não sei se eu vou dar uma de Felipe Neto aqui para Malakói, do hebraico, não, eu realmente, eu acho que é uma tradução do latimão, gente, do grego, acho que é do grego, sim, porque todo o Novo Testamento foi escrito em grego, então acho que é do grego, sei lá, se for grego ou do hebraico, é um dos dois, que significa revelações. Mas é que o apocalipse é o livro das revelações. Por quê? No primeiro ou segundo capítulo está lá, que diz que Jesus Cristo revela aquilo que foi dado a ele, por Deus, para João, João, um dos últimos, o último dos apóstolos, foi revelado a ele tudo aquilo que aconteceria no final dos tempos. E de acordo com isso aí, eu falo para você, já foram tocadas as três trombetas. A primeira trombeta, eu não lembro aqui muito da ordem certa, não, uma trombeta, vou falar assim, uma trombeta, são os rios e os mares secando, você pode perceber o rio da sua cidade secando, pode perceber, aquele rio que era farto, aquela coisa bonita, já não é mais o que era. A vida marinha, os peixes, vem um anjo e toca na água, a água seca, a primeira trombeta, a segunda trombeta é tocada, um terço da vida marinha some, desaparece. E o terceiro anjo toca, a terceira trombeta, em um terço das matas, você vê que tem queimada para tudo quanto é lado, no Brasil, na Amazônia, nos Estados Unidos, na Europa, vira e mexe em Portugal, vira e mexe e tem uma mata queimando, perda total de tudo aquilo ali, sabe? A terceira trombeta, a quarta trombeta, que o anjo toca, logo ele fala, ai, ai, daqueles que ficarem, ou seja, isso tudo diz que, ao soar da quarta trombeta, o povo de Deus não vai estar mais aqui, e essas três trombetas já foram tocadas. Aí teve uma pessoa que me falou, mas eu não ouvi as trombetas, eu falei, gente, mas isso é espiritual, isso é revelação, entendeu? Isso é um mistério de Deus, né, ouvidos humanos não conseguem ouvir isso, mas percebemos, né, de acordo com a palavra, que isso já está acontecendo. É simples de você perceber isso. Veja, faz uma pesquisa aí no Google, vai no Google, faz uma pesquisa lá, você vai ver que um terço de quase tudo isso que eu falei, dos rios, das matas, da vida marinha, já se foram, né, já se foram. coisas que tinham, aquela fartura de peixe, já não tem mais, matas, queimadas, então já vivemos o apocalipse. E o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo para você alcançar a salvação? Você está aí no Facebook, né, com várias gatinhas, marcando várias noitadas, né, você aí com vários gatinhos, entendeu? Saindo para a noitada, com aquele coroa barricudo, tirando onda na Relux, é isso que você está fazendo, tirando foto da bunda para colocar no Instagram, para ganhar várias curtidas, é isso que você está fazendo, né, bebendo, enchendo a cara, enchendo o nariz de pó, enchendo a cabeça de fumaça, é isso que você está fazendo, se prostituindo, é isso que você está fazendo, é a tua vida, é a tua vida. A pessoa que você mais deve amar, né, é a sua própria pessoa, é a sua própria vida que você deve mais amar, né, lógico que devemos amar Jesus acima de todas as coisas, entregar a nossa vida a Jesus, entendeu? Então você tem que perceber o que você quer para a sua vida. Aqui a gente não pode forçar você a crer ou a aceitar, né, a Jesus. Jesus, ninguém pode forçar você a isso, não somos aqui um estado islâmico que se você não acreditar você vai morrer, né, de certa forma, existem dois caminhos, só dois caminhos, o caminho para a salvação e o caminho para a perdição, só existem esses dois caminhos, não há outra alternativa, não tem jeitinho de você entrar no céu, ou você vai de acordo com aquilo que está na Bíblia, de acordo com aquilo que Deus manda, ou não tem como, né, em Apocalipse diz que ou tu és frio ou quente, se fores mortos vou me dar cheio da minha boca, se fores morno vou me dar cheio da minha boca, né, muitos dirão, Senhor, eu curei em teu nome, né, mas o Senhor vai dizer, afasta-se de mim que não vos te conheço, isso é bíblico, né, então você fica aí, né, na sua vidinha, acha que está tudo bom, tudo legal, tudo maneiro, e quando Jesus voltar, o que você tem preparado, quando Jesus, quando vier o Filho do Homem e pedir a sua alma, o que você tem preparado, o que você vai dizer Jesus, hein, quando você está aí curtindo a sua vida, né, achando que está balando, que é o cara da parada, quando Jesus voltar, o que que você tem preparado, lembre-se, já estamos vivendo, vivendo o Apocalipse, já estamos vivendo, cuide da sua alma.